E durante a 41ª sessão extraordinária realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa, os parlamentares paulistas aprovaram o projeto de lei 251 de 2021, que propõe a criação de unidades regionais de saneamento básico no estado de São Paulo. O repórter Sérgio Everton acompanhou a aprovação desse projeto. Parlamentares se reuniram nesta terça-feira na 41ª sessão extraordinária em ambiente virtual para discutir o projeto de lei 251 de 2021, que dispõe sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico no estado de São Paulo. A sessão, presidida pelo deputado André do Prado, deu início à discussão do projeto. A deputada Janaina Pascoal é contra a aprovação. Hoje nós estamos debatendo o projeto de saneamento. Chegou hoje na casa um projeto pedindo autorização para que o Poder Executivo realize empréstimos da ordem de quase 6 bilhões de reais. São 5 bilhões internamente e mais uns tantos milhões de dólares externamente. Para a infraestrutura, para a tecnologia, eu fiquei pensando, será que é para obras de saneamento? E o estado vai fazer essas obras independentemente dessas entidades interfederativas? Eu gostaria de ver um plano, sabe? Um plano, no mínimo, de médio prazo. E não apenas um projeto para cumprir, vamos dizer assim, tabela, cumprir o prazo do marco de saneamento, impedir que a União venha aqui nos dividir. Para o deputado Jorge do Carmo, é preciso ter um equilíbrio para a criação dessas unidades de saneamento dos municípios. Como é que a gente tem lá no lote, na unidade 1, um município, os municípios da Sabeste, por exemplo, do Sudeste, um município lá na região do Pontal, do nosso estado, no extremo do estado, e um outro município na Baixada Santista, apenas exemplificando. Como é que a otimização, o equilíbrio econômico e a comunicação dessa regionalização ou dessa unidade vai estar funcionando? Nós sabemos que tem cada município que tem uma realidade, um mais pobre, outro menos pobre, outro mais rico, do ponto de vista per capita, e o equilíbrio e a universalização tem que vir ao encontro de diminuir essa desigualdade. O que nós não conseguimos visualizar nesse projeto. O deputado Paulo Fiorillo falou das emendas ao projeto e da preocupação com a crise hídrica, que, segundo ele, vai afetar muita gente. Existem emendas importantes que podem contribuir para melhorar o projeto. Aliás, eu acho que era importante, nós estamos na Semana do Meio Ambiente, semana passada, no mês do Meio Ambiente, e nós estamos vivendo uma crise hídrica que vai afetar muita gente, que vai afetar por conta do aumento da energia elétrica, por falta de água, e falta de água no estado de São Paulo é um problema crônico, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, nas regiões periféricas. Então, é preciso que a gente aproveite para fazer um debate amplo que possa, de fato, contribuir. E as emendas que foram apresentadas, elas têm muito esse perfil. Nós temos a substitutiva, assinado por mim, pelo deputado Maurici, aliás, o deputado Maurici apresentou, com coautoria do deputado José Américo, e desse deputado, que apresenta importantes melhorias, como a criação de sub-regiões que permite aproveitar melhor a contribuição dos comitês de bacias hidrográficas, democratiza as instâncias de participação ao propor paridade entre poder público e representações da sociedade civil, e condiciona a adesão dos municípios à aprovação prévia nas câmaras municipais. O deputado Caio França entende a necessidade de atualização do marco regulatório do saneamento básico, mas acha que deveria ter um parecer específico da Comissão de Meio Ambiente da Casa. Não deveríamos ter um relatório final exaurido pela Comissão do Meio Ambiente, nós não temos isso. Todos os projetos que nós temos aqui na Assembleia, eles tramitam em caráter de urgência. Isso dificulta demais o trabalho das comissões permanentes, que é uma briga muito grande que nós parlamentares fazemos para poder ocupar uma posição importante de uma comissão. E aí a gente abre mão disso, na medida que tudo que vem do governo tem caráter de urgência. Então, eu peço também para que o governo possa refletir a respeito disso. A deputada Marina Elô falou da prioridade do saneamento básico para todo o Estado de São Paulo. Saneamento básico é, com certeza, uma das nossas prioridades absolutas. Saneamento básico e o novo marco legal do saneamento básico traz possibilidades de inovação para que a gente possa avançar nessa agenda. Não dá para a gente achar que está tudo certo tendo mais de 35% do esgoto coletado não tratado. Não dá para a gente achar que está tudo bem com o nível de perda de água que a gente tem. Terminado o tempo de discussão, o projeto de lei 251 que cria unidades regionais de saneamento básico no Estado de São Paulo de autoria do governador foi à votação. E por 45 votos a favor, foi aprovado.